Eu acredito no amor, o amor puro é eterno, eterno como a alma que quando nasce começa uma nova busca pela sua metade, o ano é 1985, eu nasci pra te encontrar de novo. Me torno um cara que outra mulher não conheceu, quem sou eu, meu plano era viver sem planos pra fazer, me apaixonar e quando acordar tratar de esquecer, minha vida planejou, minha vida com você Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer Por mais cem anos, amar você Estrelas brilhando, te levo à lua Ao tocar o céu na boca, ao te beijar Você desperta em mim um lado inédito, só ser eu Quem sou eu? Me torno um cara que outra mulher não conheceu Quem sou eu? Meu plano era viver sem planos pra fazer, me apaixonar e quando acordar tratar de esquecer E a vida planejou minha vida com você Hoje eu te amo, te amo, quero contigo amanhecer Por mais cem anos, por mais cem anos, amar você Estrelas brilhando, te levo à lua Estrelas brilhando, te levo à lua Ao tocar o céu na boca, ao te beijar Hoje eu te amo, quero contigo amanhecer Por mais cem anos, por mais cem anos, amar você Estrelas brilhando, te levo à lua Estrelas brilhando, te levo à lua Não te beijar Amém Amém